Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação. Para você que é aqui no nosso canal, você que ainda não se inscreveu e está chegando agora no canal, se inscreva-se e deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, lembrando que a sua inscrição no canal é importante. Diz assim a matéria. O ex-deputado federal, Cabo Daciolo, que disputou a presidência em 2018 e ficou conhecido por bordões e apresentou ao país e revelou a existência da URSSAL, profetizou que ainda será presidente do Brasil. Em entrevista ao UOL, Daciolo conta que ficou decepcionado com a bancada evangélica. Quando eu visualizo aquilo, entendi mais do que nunca que estava escrito na palavra que o nosso corpo é templo, que eu preciso ir para o monte, genjuar e orar e buscar o Senhor e levar o amor. É o que eu faço, afirmou. Nas eleições de 2018, quando fui candidato à presidência, de cerca de 1,3 milhão de votos. Entretanto, Daciolo acredita que ainda pode ser o presidente do país e cogita candidatar-se a prefeito do Rio de Janeiro nas eleições de 2020. O Rio é um grande desafio. Eu acho que o cenário do Rio de Janeiro é bem interessante. Esse caos do Rio reflete de forma negativa para a nação. Da mesma forma que uma solução para o Rio de Janeiro traz soluções diretamente para a nação. Seria um passo, seria um caminho. Temos que orar para visualizar isso. O Rio de Janeiro sustenta o ex-deputado que criticou ainda o governo de Bolsonaro. Ele sempre foi contra essas reformas que fez, porque agora ele é a favor. O que mudou? Esse cenário de reforma mudou o quê? No bolso do trabalhador, do povo. Onde está o aumento de emprego? Onde está a diminuição da extrema pobreza? Então, esse não é correto. Estão oprimindo ainda mais o povo, disse o deputado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa aí o seu comentário. E se inscreva no canal.